O Irã está preocupado com que as capacidades dos drones e caças furtivos israelenses, como a UF-35 e a DIR, podem fazer contra o seu território. O UF-35 israelense pode, muito bem, entrar no espaço aéreo persa, fazer estragos e sair sem serem vistos ou percebidos. Para evitar o pior, o Irã instalou recentemente vários sistemas russos de guerra eletrônica de longo alcance, incluindo o Murmansk-BN, em locais estratégicos em todo o país. O sistema Murmansk, um dos sistemas de comunicação de interferência mais poderoso da Rússia, pode conduzir reconhecimento de rádio, interceptar e suprimir sinais inimigos em todo alcance de ondas curtas. Com alcance operacional de até 5 mil a 8 mil quilômetros. Esta instalação ocorre em meio a tensões crescentes com Israel, após a morte do terrorista e chefe político do Hamas, Ismail Ranier, dentro do coração de Teherã. Em 5 de agosto, a situação entre Irã e Israel é altamente tensa e volátil. Terame a sua retaliação significativa contra Israel, juntamente com seus representantes, como Hezbollah, Hamas e Osutis. Enquanto Israel alertou sobre severas medidas de retaliação contra qualquer agressão desse tipo. Durante uma importante reunião com altos oficiais militares e de defesa, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discutiu um potencial ataque preventivo contra o Irã. Tal ataque só seria autorizado se houvesse clara inteligência definitiva, confirmando que o Irã estava prestes a lançar um ataque contra o país. Enquanto isso, a Casa Branca está supostamente nos estágios finais de aprovação de um carregamento de 1.800 bombas marca 84 de 2.000 libras para Israel. Este carregamento foi retido por meses após a invasão israelense de Rafal, no sul de Gaza. No entanto, metade do carregamento, consistindo de 1.700 bombas marca 82 de 500 libras, já havia recebido aprovação da administração Biden no início de julho. Essas munições serão cruciais para forçar israelense se uma guerra em grande escala estourar contra o Hezbollah ou contra o Irã. As forças de defesa de Israel permanecem em alerta máximo, interceptando vários foguetes e drones lançados do Líbano pelo Hezbollah. Israel conduziu operações extensivas no Iêmen, Líbano e Gaza, visando representantes iranianos como aos Houthis e o Hamas. Essas operações são parte de uma estratégia israelense mais ampla para interromper e desmantelar a rede de aliados representantes do Irã na região. Após um ataque surpresa a Israel em 7 de outubro do ano passado, quando milhares de terroristas do Hamas violaram a barreira Gaza-Israel e atacaram comunidades civis e bases militares israelenses, resultando na morte de 1.139 israelenses e estrangeiros, incluindo 815 civis. O sistema de guerra eletrônica Murmansk-BN é impressionante. Pode ser implantado em 72 horas e inclui vários mastros de antena montados em veículos, usando caminhões e reboques do tipo Hamas, cada um se estendendo até 32 metros e cobrindo uma área de 640 mil quilômetros quadrados. Em resposta às tensões elevadas entre Israel e o Irã, vários países pediram aos seus cidadãos que deixassem o Líbano, temendo um conflito muito maior. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a França, o Canadá, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, o Japão, a Turquia e a Jordânia emitiram alertas para que seus cidadãos deixassem o Líbano. A situação levou ao cancelamento e também suspensão de vários voos no único aeroporto comercial do país, Beirute. O último relatório sobre a implantação do sistema Murmansk-BN pelo Irã surgiu após voos contínuos de aeronaves de transporte russas entre a Rússia e o Irã terem sido observados por meio de aplicativos de rastreamento de voo. Esses voos são suspeitos de transportar vários sistemas de armas desconhecidos para o Irã. E essa foi a promessa de Putin, que armaria os inimigos do Ocidente, em resposta à ajuda militar do Ocidente para a Ucrânia. O sistema Murmansk-BN não é apenas o sistema de guerra eletrônica mais poderoso do exército russo, mas também um dos mais avançados do mundo. Ele pode bloquear e interceptar sinais de radar, GPS, comunicações e sistemas de satélite inimigos, tornando munições inteligentes e sistemas e drones totalmente ineficazes. O Murmansk-BN é um sistema de guerra eletrônica desenvolvido pela empresa russa Kret, destinado ao bloqueio de comunicações em longo alcance, introduzido pela primeira vez em 2014, e é projetado para interromper diversas comunicações de alta frequência da OTAN e dos Estados Unidos, com alcance de bloqueio de 5 mil a 8 mil quilômetros. O Murmansk pode interceptar e suprimir sinais de HF na faixa de 3 a 30 MHz, usada por navios de guerra e aeronaves. O tempo de implantação, como havia dito, é de 72 horas, e já impactou as operações de caças furtivas dos Estados Unidos sobre os mares Negro e Báltico ao interferirem em seus aviônicos, principalmente durante exercícios. O sistema opera como parte de uma capacidade centrada em rede dentro do sistema de comando e controle de guerra eletrônico da Rússia. Na Força Aérea Israelense, o sistema poderia interferir na comunicação entre aeronaves e controle de solo, bem como nos sistemas de navegação de veículos aéreos tripulados e não tripulados, incluindo o caça furtivo F-35I Adir. A eficácia dos sistemas de guerra eletrônica russos tem sido um tópico de considerável atenção, especialmente à luz do seu uso no conflito em andamento na Ucrânia. Esses sistemas foram creditados por neutralizar alvos militares ocidentais modernos e causar interrupções significativas nas operações da OTAN. Relatórios indicam que os pilotos da OTAN experimentaram perda de comunicação e fortes dores de cabeça devido aos altos níveis de radiação emitidos por esses sistemas de guerra eletrônica. O Ocidente atualmente carece de contramedidas eficazes contra esses sistemas russos avançados, que continuam a ser refinados e aprimorados com base na experiência de combate. Para as forças militares israelenses, incluindo o Exército, a Força Aérea e a Marinha, a presença do Murmansk poderia representar uma ameaça muito grande no caso de um conflito regional mais extenso na região. A capacidade do sistema em bloquear comunicações HF poderia impactar severamente as capacidades operacionais das forças de defesa israelense ao interromper as comunicações de comando e controle, particularmente em operações de campo, onde a dependência de rádios HF é muito crítica. Esse bloqueio poderia degradar também a infraestrutura de comunicação das forças israelenses em vários ramos, reduzindo potencialmente a eficácia operacional e a coordenação em engajamentos militares. Por exemplo, na Força Aérea, o sistema poderia interferir na comunicação entre aeronaves e controle de solo, e essas interferências poderiam afetar o planejamento, a segmentação e a execução da missão, comprometendo potencialmente as operações aéreas. Ativos específicos como os caças F-35I, que usam uma variedade de sistemas de comunicação, incluindo HF para troca de dados de missão crítica, e também os drones Hermes 900, que dependem de links de comunicação mais seguros para a navegação, controle e transmissão de dados poderiam ser, sem dúvida alguma, significativamente impactados. Para a marinha israelense, as capacidades do Murmansk poderiam interromper as comunicações entre navios e navios e o controle de solo. Essa interrupção seria particularmente problemática para a coordenação durante as operações navais e para manter a consciência situacional. Além disso, o sistema poderia afetar os sistemas eletrônicos a bordo de embarcações navais mais complexas, impactando a navegação e outras funções críticas. Ativos como as corvetas da classe SART-5, que dependem de comunicações HF para várias operações, e também os submarinos da classe Dolphin, que se comunicam com os centros de comando por meio de sinais HF quando emergem, poderiam ter sua eficácia operacional extremamente prejudicada. Já conferiu os nossos produtos no site? UmaPenca.com.br A área militar é a loja oficial do canal, e cada produto que você adquirir na loja estará ajudando a manter o área militar ativo no YouTube, mesmo diante de tantas censuras. Visite a loja UmaPenca.com.br A área militar A área militar